Olá pessoal, estamos de volta e vamos dar continuidade do nosso projeto de ensinar como configurar corretamente o seu sistema Windows, perfeito? Nessa nova etapa nós vamos começar do comecinho e nós vamos progredindo à medida que os vídeos vão sendo feitos, perfeito? Então, eu agradeço a todos os que assistiram meus vídeos, os que curtiram e os que não curtiram, qualquer dúvida pode perguntar, sugestão pode mandar no canal aí, que a gente vai procurar na medida do possível estar respondendo, perfeito? Então, vamos lá? Vem aqui na barra de tarefa, no rodapé da sua área de trabalho e dá apenas um clique com o botão esquerdo do mouse sobre o menu iniciar, que é essa bandeirinha do Windows, perfeito? Aberta aqui o menu iniciar, a gente vem nessa barrinha e vai descer até achar configurações, aqui já achamos configurações e a gente vai criar o atalho dela para a nossa área de trabalho, porque é através dela e de outras ferramentas que a gente vai estar configurando o nosso sistema Windows, perfeito? Para criar o atalho dela para a nossa área de trabalho, é muito simples, basta posicionar sobre o ícone, né? E dá apenas um clique com o botão esquerdo do mouse sobre ela e arrasta para fora do menu iniciar e aí solta e ele já está criado na nossa área de trabalho, porque é através dele que a gente vai achar as ferramentas. Vamos lá? botar, então vamos clicar nele com o botão esquerdo do mouse. Aberta aqui as configurações, a gente vem em personalização e a gente vai dar apenas um clique com o botão esquerdo do mouse. Aberta aqui a personalização, a gente vem em temas e a gente vai dar apenas um clique com o botão esquerdo do mouse sobre ele. Aberta o temas, a gente vem em configurações de ícones da área de trabalho, que é aqui, e a gente vai abrir. É só clicar com o botão esquerdo do mouse sobre ele. Aberta aqui essa nova janela, aqui a gente já encontra algumas ferramentas para a gente estar criando para a nossa área de trabalho, perfeito? Tem computador, arquivos do usuário, rede, a lixeira está marcada, porque ela está marcada lá, nós deixamos. E o que nós queremos aqui é o painel de controle, porque através dele a gente vai estar configurando muitas ferramentas do sistema. Então, se ele estiver desmarcado assim, né? Você dá um clique com o botão esquerdo do mouse sobre ele e marca. Está vendo? A caixinha ficou marcada. Aí vocês vêm aqui, se tiver desmarcado essa caixinha também, permitir que temas alterem ícones da área de trabalho, se tiver desmarcado assim, ó, aí vocês marcam, deixa marcadinho aí, dá um clique com o botão esquerdo do mouse. E vem em aplicar, dá um clique e dá um outro em ok, perfeito? Feito isso, a gente vai fechar essa janela aqui, só dá um clique com o botão esquerdo do mouse. E aí ele já está criado a nossa área de trabalho, perfeito? Agora nós vamos estar criando mais uma ferramenta que ela vai nos auxiliar muito nesse trabalho de configuração e de manutenção do sistema Windows, perfeito? Ela se encontra no painel de controle e vamos abrir. Basta dar apenas um clique com o botão esquerdo do mouse. Mas, de repente, pessoal, o painel de controle de vocês não estejam com essa aparência, mas estejam sim. Deixa eu fazer uma mudança aqui. Mas estejam com essa aparência, perfeito? E não é essa aparência que a gente vai estar utilizando para fazer as configurações. Então, é muito simples mudar. Basta vir aqui em exibir por, está marcado a categoria, vocês vêm nesse vezinho, dá um clique, e vem em ícones grandes e dá apenas um clique com o botão esquerdo do mouse. Aí já fica com essa aparência, perfeito? Que é a aparência que a gente vai estar utilizando em todo o decorrer das nossas configurações do sistema Windows, perfeito? Pronto. Estando nesse formato, a gente vem aqui em ferramentas administrativas e vai dar um clique com o botão esquerdo do mouse sobre ela. Bem, pessoal, aberta essa nova janela, a gente já encontra a ferramenta para a gente estar criando o atalho dela para a nossa área de trabalho, que é a limpeza de disco ou a vassourinha, perfeito? Ela é muito importante na manutenção do sistema Windows, perfeito? Então, para criar o atalho dela para a nossa área de trabalho, é muito simples. Basta posicionar o ponteiro do mouse sobre ela e dar apenas um clique com o botão direito do mouse. Bem, pessoal, aberta essa nova janela, vamos achar aqui Criar Atalho. E achamos aqui Criar Atalho e vamos dar um clique sobre ele com o botão esquerdo do mouse. Aberta essa nova janela, vamos ler. O Windows não pôde criar o atalho aqui. Deseja que ele seja colocado na área de trabalho? É isso mesmo que a gente quer? Então, basta dar apenas um clique em Sim, perfeito? Vamos lá? Feito isso, vamos fechar aqui a janela. E o nosso atalho já está criado na nossa área de trabalho. Bem, pessoal, criamos essas três ferramentas aqui na nossa área de trabalho e elas vão ser bem úteis em toda a manutenção do nosso sistema Windows, perfeito? Pessoal, o que eu gostaria de falar? Eu uso apenas ferramentas nativas do sistema para estar configurando o sistema Windows, perfeito? Seja vassourinha, configurações, painel de controle ou demais ferramentas. Eu não uso ferramentas de terceiro para estar configurando o sistema Windows, perfeito? Porque isso nos dá segurança e confiança de navegar na internet e ter os nossos arquivos pessoais no computador, perfeito? Bem, pessoal, nos outros vídeos a gente vai estar achando as ferramentas para a gente estar configurando. E vão ser as configurações propriamente ditas, né? Hoje a gente criou apenas os três atalhos mais importantes para a gente estar configurando o sistema Windows. Então, não deixem de assistir os nossos vídeos aí na internet, né? O seguinte, que vocês vão ver. E nós vamos começar do começo, como começamos aqui, e vamos dar continuidade, perfeito? Se curtiram, dá aquele joinha, se inscrevam no canal e até o próximo. Fiquem com Deus. Até mais.